Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Todos nós cansamos, e não apenas no sentido físico, de cansaço físico. Às vezes nos esgotamos de tal maneira que ficamos sem forças. Queremos então desistir de tudo, nos distanciar do mundo. Mas certamente, isso não é a solução. Sabe, o mundo em que vivemos é muito cansativo, é muito ingrato. Você está cansado de repente, simplesmente por viver nele. Você está cansado de amar muito, dar algo ao mundo que nunca lhe dá nada em troca. Você está cansado da incerteza, da monotonia da vida cotidiana. Você já esteve cheio de belas esperanças, de otimismo, superava o cinismo e a sentia pronto para recomeçar. Mas, após ter o coração despedaçado, promessas não cumpridas, os planos fracassados, então você sente que acaba perdendo tudo, principalmente a vontade de prosseguir. O mundo nem sempre tem sido bom, nem para você, nem para mim, para todas as pessoas. A gente sabe disso. Você perdeu mais do que você ganhou. E agora não sente absolutamente nenhuma inspiração para tentar novamente. Sabe, eu entendo você, mas a verdade é que estamos todos cansados. Cada um de nós, ao chegar a uma certa idade, a uma certa altura da vida, não somos mais do que um exército de corações partidos e almas doloridas buscando desesperadamente pela harmonia. Queremos mais, mas estamos cansados demais para pedir. Não gostamos de onde estamos agora, mas estamos com muito medo de começar algo novo, do início, tentar recomeçar. Temos que assumir os riscos, mas sentimos medo de ver como tudo em nosso entorno pode simplesmente desmoronar. No final, não temos certeza de quantas vezes podemos começar e começar tudo de novo. Não é fácil. Eu sei quão difícil é seguir fazendo algo ou fingir algo, fazer novas tentativas, quando já estão acabando as forças mentais. E aqueles ideais otimistas que estavam tão próximos parecem inatingíveis, ilógicos. Mas já que você está tão perto, então por que desistir de tudo? Eu vou pedir uma coisa para você. Agora, hoje, esse é o momento. Não desista. Tente de novo com todas as suas forças. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Somos muito mais resistentes, muito mais alegres, mais confiantes do que podemos imaginar. E isso é uma verdade inquestionável. Somos capazes de dar mais amor, de dar mais esperança, mais paixão do que damos hoje. Queremos resultados imediatos. Isso é fato. Desistimos se não os vemos. Estamos desapontados com a falta de respostas. Deixamos de tentar, mas por quê? Você entende que nenhum de nós consegue estar inspirado todos os dias. Todos ficamos chateados muitas vezes. Cansados de certas atitudes das pessoas, das coisas. O fato de você se sentir exausto, cansado da vida, não significa que você esteja imóvel. Antes de você desistir, lembre que cada pessoa que você já admirou, quando buscou seus sonhos, também já falhou algum dia na vida. Mas isso não o impediu de alcançar os seus objetivos. Por isso, são pessoas vencedoras às quais você se inspira. Então não desista. Não importa o que você esteja fazendo, sejam grandes ou pequenos planos, não desista. Quando você estiver cansado, vá devagar, mova-se com calma, sem pressa, mas não pare. Você está cansado por razões objetivas, sente-se esgotado, esgotada, porque está mudando e fazendo muitas coisas. Você está exausto, exausta, porque está crescendo, você está crescendo. Acredite mais em você. Algum dia, este crescimento poderá realmente inspirar você e inspirar todas as pessoas ao seu redor. Respire fundo. Relaxe. Tenha coragem. Siga o plano. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. Dia lindo. Hashtag segue a líder. Tchau. Tchau.